Um prontuário digital completo, dados como alergias, doenças crônicas, internações e operações realizadas. E tudo isso pode ser acessado pelo próprio paciente ou por profissionais de saúde de qualquer lugar do Brasil. O ConectSUS também oferece uma lista de serviços, como hospitais, postos de saúde, maternidades, atendimentos de urgência e farmácias populares e ainda orienta sobre doações de órgãos e de sangue. Eu não sei se todos entenderam o potencial do ConectSUS, o potencial dessa conexão de dados em saúde. Uma pessoa atender em Alagoas vai para São Paulo e ela vai ter a informação disponível em São Paulo e vice-versa. Agora o aplicativo será ampliado e vai oferecer a Carteira Nacional Digital de Vacinação, uma espécie de passaporte digital. Ali estarão reunidas todas as imunizações já recebidas por cada brasileiro, em rede pública ou privada e para qualquer tipo de doença, inclusive a da Covid-19. Nesse caso ficará registrado o nome e o lote da dose aplicada. Tudo aberto para consulta. A medida vai ajudar na criação de políticas públicas e facilitar viagens internacionais. O lançamento ocorreu em Alagoas. Nós estamos conseguindo avançar a cada dia, informatizando, reformando, construindo, trazendo inovações na saúde do município de Marachal de Odoro. A conectividade a favor da saúde vai ajudar no monitoramento da vacinação, já que as doses serão registradas em tempo real. Segundo o ministro da Saúde, esse é mais um caminho para combater a pandemia no país. Nós temos 9% da nossa população vivendo em áreas remotas. E como é que nós vamos chegar lá? Nós vamos chegar através da tecnologia, de informação e comunicação.